Dia, cheque, cheque, viado, comem, 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 pisar arroz, chão, 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 comer, cão, 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 é agradável, seu, 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 meu avô, e eu, e eu, e eu, tá com frio, tio, 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 e eu, e eu, é quente, chai, chai, está torrando farinha, pai, 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 a flor do, da manga, uiei, uiei, é amargo, uiei, uiei, os pássaros estão voando, doi, 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 umbigo, doi, é, noi, noi, plantar, ui, 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 caracol, chui, 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 Nossa filha, quem nasce, quem nasce, quem nasce, agora lata, tom, 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 a pomba, tuon, tuon, 뽑, tuon, 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 Osso, at. At, at. Este osso, at-ca. At-ca, at-ca. Cortar, wak. Wak, wak. Ele não cortou, umca wak. Umca wak, cai. Umca wak, cai. Matar, pa. Matar, pa. Matar, pa. Pa, pa. Ele não matou, umca paga. Umca paga, cai. Umca paga, cai. Umca paga, cai. Peixe, huam. 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 Este peixe, huam qua. Huam qua, huam qua. Perida, dan. 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 Esta perida, dan-ca. Dan-ca, dan-ca. Achar, mam. Mam, mam. Ele não achou, umca mam, cai. Umca mam, cai. Umca mam, cai. Deitar, trem. Trem, trem. Ele não deitou, umca trem, cai. Umca trem, cai. Umca trem, cai. Contar, piye. Piye, piye. Ele não contou, umca piye. Umca piye, cai. Umca piye, cai. Os huiri ficam em volta da cabeça da gente. Narob. 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 Umca naromka. Umca naromka. Umca naromka. Espremer, huam. Hib. Hib. Ela não espremer, é espremer. Umca rib. Umca rib. Umca rib. Umca rib. Umca rib. Umca rib. Umca amua, camamua, catremua, catremua, catremua.